E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Oh, pago aqui. Essa base aí, tínhamos gosto da hora. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.